Salve rapaziada! Começando o vídeo novo no canal, diretamente! Ó, que foi o que? Ó! Primeira vez que a gente estamos iniciando um vídeo no elevador. Verdade. Toda vez tem a sua primeira vez. É, pra tudo tem a primeira vez. Isso aí. E se você não deu like, já deixa, porque você vai ser... Inscreve, quem não é inscrito e ativa o sininho, né? Pra você ter uma contagem. Ó, pra tudo ter uma primeira vez. Então que seja a primeira vez que você clique tão rápido no like. Isso aí. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificação. E pra tudo ter a sua primeira vez. Então se você ainda não compartilhou vídeo nenhum com o seu amigo do YouTube, compartilha agora. Se já compartilhou, compartilha de novo. Compartilha, compartilha. Teve a primeira vez que você beijou o Tato? O que que foi que você tá resolvendo aí no celular, cara? O que que eu tô vendo? Hã? Olha a Sabrina, eu tava postando vídeo. Ah, todo mundo trabalhando aqui. Família, seguinte. Hoje é meio que um daily vlog. Olha o celular, hein? É, então eu ia falar isso aí. Hoje é meio que um daily vlog. E a gente vai... É... Ver o que que vai ser no vídeo de hoje. A gente tá no hotel, a gente vai pro McDonald's agora e a gente... Vamos mostrando. Na parte de fora tem muito assalto. É, assalto. Ele colocou o celular lá fora. É, logo. E pra nós não ter que dar um burro em alguém hoje, a gente vai evitar de gravar ali fora. Tá ligado. E eu vou pegar ali a chave do carro, que a gente vai pro McDonald's. Não, ainda... Ah, quer perder o meu celular? Ou quer que eu entrego numa guerra? Você não vai fazer o negócio aqui? Eu vou pegar, mas aí daqui a pouco a gente volta a gravar. Certo, família? Vamos no McDonald's agora. Mano, dito e feito. Falamos que ia parar de gravar por conta de roubo. A gente presenciou um assalto, mano. O cara levou tudo. Mano, foi tipo um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente. A mulher do Mac tá bolada com o Kelvin, gente. Porque ele tava gritando que ela, moço. Tem como... Como que ela tava falando? Não sei. Eu vou pedir, meu... Eu vou pagar meu outro... Cheio aqui. Qual que é a forma de pagamento? Débito. E a gente já volta. Gente, o assalto... Ó, voltando aqui, né? O assalto foi como? Fala aí, poxa, que você ficou bravo. Mano, aqui só tem mombo, mano. Mano, o cara tava... Os caras tavam roubando assim, ó. Aqui o cara tava sendo roubado. O cara veio assim, ó. E o Kevin ficou parado. Ele não fazia nada. Não, se ele fizesse isso, tava tudo bem, mano. Mas o cara tava parado assim, ó. Sendo roubado. De verdade. Caraca, mano. Eu acho que já é o terceiro ou quarto vídeo que a gente tá puxando o vídeo com a mesma roupa. Eu não. Mano, dá mó raiva. Sai do carro. Sai do carro. Nossa. Dá mó raiva da fruninha, mano. Porque... Todo mundo tá com a mesma roupa porque, tipo, a gente veio pro... A gente... A gente veio pro hotel e a gente tá tudo com a mesma roupa. porque a gente não ia pra ficar pro hotel. A gente só ficou com a mesma roupa e só tamo aqui puxando o vídeo toda hora com a mesma roupa por conta da Bruninha. Mano, não pare pra gente ir pro hotel dormir. Tudo por culpa sua, Bruninha. Tudo por culpa sua. Por causa dela. Tá vendo ainda, vai? É ingrata. É ingratidão. É uma mulher ingrata que te beija e te abraza, te rouba e te mata. Mano, mas tem porquê, ó. A gente já tinha chegado de Curitiba pra cá, né? Aí o Kelsen chegou e falou, ó, a gente não tá indo pra house, tá? A gente tá indo pro hotel. Aí eu falei, tá bom então, né? Mas eu não sabia que era por causa de mim. Eu não quero bozinhar ou não? Vou trancar a mala dela aqui, ó. Vamos deixar a mala dela no papel. Ó, e amanhã ainda tem que buscar o Farias, tá? Nem falei com nenhum de vocês. A gente, agora eu tenho que ir pra outro hotel. Nossa. É, agora nós vamos pro hotel lá perto de Congonhas, passar mais três dias. Meu Deus, com a mesma roupa. Com a mesma roupa? Bora. E nós vamos jogar a malinha da Bruninha fora pra ela usar a mesma roupa. Ela trouxe, gente, um monte de coisa pra comer. Eu também, lavei a minha no banho. Dentro da mala dela. Mentira, isso é tiroso. Olha a cara. Eu lavei a minha no banho. Eu lavei a minha no banho. A minha viu que a roupa tava lá pendurada no baralzinho do... Ó, ó, eu não lavei a minha no banho, mas pelo menos, tipo, eu não tô usando o coelho. Pelo menos eu tô. Eu tô lavei minha coelho, mano. Mas o Pose nem comprou escova de dente, mano. É, mas eu tô escovando com o dedo. Aí, mudou alguma coisa? É uma coisa que você jogar fácil de desinhe na boca e jogar água em... É culpa é tua, ô, Bruna. Culpa é tua na tua boca. Que que é essa? Gente, esse é o assunto. Agora a culpa é minha? É. A culpa é tua. Ó, como é que você viu o show? Ó, ó. Tô pegando a rua. Por causa do que... Tô pegando a rua. Tô morando a hotel. Por conta que você chegou. Não, não é isso, gente. Opa, boa noite. Meu dente nem tô escovando. Minha roupa nunca tô lavando. Mas, família, nós vamos pegar o lanche aqui agora. Eu parei um pouquinho longe. Eu tô aqui me esticando. Aí, nós vamos mostrar pra vocês o lanche. Fechou? É tudo mentira, é tudo mentira. A gente tem roupa limpa sim. Não é mentira. A gente tem nada de roupa limpa. Vai conferindo aí. Eu vou jogar a daquilo pela janela pra ela aprender. E é isso. Chegou o nosso lanche. A gente pediu duplo cheddar, Big Mac e um lanche de frango pra Kevlin. É muito lindo. E um monte de sorvete. Pergunta aí se veio a de bacon cheddar ou o que é o que é o que é. Gente, chegamos já no hotel de novo. Quatro. A gente já vai pro nosso quarto. A Bruninha e o Pozo tá num quarto. Eu e a Kevlin tá em outro. Sim. E, mano, enquanto eu tava dirigindo, em cada farol tomava um sorvete. Um pouco desengraçado. Passamos nervoso pra caramba com a Bruninha porque ela é mausicada. A batata dela nem veio. Sempre, mas ontem não veio. Hoje não veio. A gente tem que ficar passando estresse com ela. É o quê? Ô, Chico, aqui não. Aqui é o quarto. Você vai pra onde? Não, porque eu sempre caio nesses dois elevadores. Eu e esse aí. Aham. Olha a minha carteira. Vai, vou chutando. Não, deixa que eu pego. Deixa eu pegar aqui, ó. Vai eu chutar. Eu quero chutar também. Vai, que eu vou chutar. Vamos comer lá no quarto deles. Passou já lá e não o nosso. Abre aí, Bruninha, o seu quarto. Tá, peraí. Eu vou precisar de ajuda aqui. Ah, vai ter que descer. Vou me segurar. Sei se não me encarar, se não vou me apaixonar. Não é só por você. A luz do ar. Ela coloca em minha bolsa. Disse eu não. Me esqueço. É porque eu sempre... Tá desdorteada com eu cantando essa música. Por quê? Eu não tô, não. Tá doida. E o chutei na carteira. Você não esquece, né, Bruninha? É sua, gente. Essa música foi pra você, tá vendo? Foi? Beijo seu. Conta essa história aí do QG. Ah, ok. Nossa, Bruninha. Não, ela deu um delay. Eu vou falar mal alto, porque eu não tô o dia inteiro gritando. Já me fez com você. Tá bom. Entendeu? Momento DR. Vamos comer que passa, gente. O mal é fome. E é isso. Se você não deixou o like, já deixa. E daqui a pouco a Bruninha vai explicar essa história do QG dos Maloqueiros. Eu não vou explicar nada. Vai sim! Gente, já comemos o lanche. Gente, já comemos o lanche. Gostou do lanche? Muito bom. Eu já tô comendo, ó. Já comemos o lanche. E agora nós vamos fazer o quê? Dormir. 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 Porque a nossa rotina no hotel é acordar... Comer. Acordar, tomar banho. Pede o almoço, toma banho. Pega o que vai hoje? Não, a Bruninha é um caso sério. Ela não toma banho, mano. Puxa, o meu irmão é bom. Você já tomou banho? Quantos banhos hoje? Ah, tomei uns dois, três. Por que quantos banhos? Mano, eu acho que eu tomei uns três, quatro. Nossa, eu também. Tipo, dois, três, três, quatro. E a Bruninha, zero. Zero, zero. Zero, zero. Eu tô lá antes de dormir, de madrugada e quando acordar. Só porque você tá falando. Só porque tá gravando, na verdade. Porque ela não vai fazer isso. Você vai falar? O que aconteceu no QG dos Maloqueiros que o... Seu ex fez, mostrou pra você. Não aconteceu nada. Hoje... É pra me falar mesmo? Vamos fazer o seguinte, ó. Se o vídeo der muito like, você vai contar toda a história entre vocês dois. E eu tenho vídeo, foto e... Eita, 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 eita. Se der muito like, você já sabe que vai ter um vídeo polêmico. Eu vou pro meu quarto. E é isso, mano. Vou escovar o dente e dormir. Já que eu tenho escova de dente, né, Pose? Eu também tenho. Oxi! Na verdade, veio a minha batata recheada. Nossa, mano. Olha a Bruna roubando. Mano! Ai, é sério, eu vou voltar lá e eu vou dar o dinheiro da batata? Volta lá, Gilbert, porque eu não vou voltar dele ainda agora, não. Deus é mais. Tô cansado demais. Outra coisa. Nós passamos em frente várias farmácias e o Pose nem quis comprar escova. Olha como que é. Eita, eita, eita. Olha, eles estão ali, nós estamos no quarto do lado, ó. Ai, ai, gente, eu tô muito cansado. E é isso. E tudo que fala lá no quarto deles, dá pra ouvir aqui. Salve, gente. Passando aqui, eu vou falar pra vocês que a gente perdeu o final do vídeo. Sim, gente, mas um dia chegou, a gente não vai ter de roupa. É, nós tomamos os nossos banhos. Graças a Deus, vocês não vão trocar de roupa, rapaziada. Sim. Eles devem ter, eu consegui trocar. E a gente fomos buscar quem? O Faraias. Vamos lá atrás dele. Ai, o Fariaz vinha de viagem, a Rafaela chegou de viagem. E a gente vai mostrar agora pra vocês isso. Chegou um monte de gente, mano, na verdade. A gente que tava fora por aí, né? Cadê esse povo aqui? Aqui, ó, o Faraias. Voltei! Calma. E a Rafaela! E o que é isso? Isso o que? Isso o que? Virem, tchau, cara! O que é que é isso? A gente vai fazer um monte de gente. Um chupão? O que é isso? É você, né? Foi a Morissoka. A Morissoka falou isso. Ficou aí. Bruninha, explica aí o que é isso. Não, gente, ele veio de Brasília. Tá doido que eu ia fazer isso em Brasília, ele? Eu tô desconfionada. Mas por que é isso, o Faraias? Eu tô achando que esse pessoal tá tendo um carro assim, não. Vai, Faraias. Vai, Faraias. Ele veio, ele chegou agora de viagem, chegou a chegar assim, ó, no pescoço dele. Faraias, ó, aproveita. Hoje ele foi igualzinho, por isso que... Nossa, te babou. E aí, gente, ó, o Faraias agora tem que aproveitar que o Tato bloqueou a Bruninha. Não! Ele não bloqueou, ele parou de me seguir, eu parei de seguir ele. Ele é meu fã, o Tato. E aí, gente, me dá uma missão. Piada interna, tá vendo? Uma brecha. Piada interna. Por que você tá quietinho? Porque eu tô quieto. É que ele tá... Nossa, mas só que ele é vermelho. Gente, mas isso aqui, ó, ele só... Não, só que a menina, ela tava com sede de sangue. Vocês acham que é uma roupa? Luiz, o que você tá achando disso, Bruninha? Quem foi disso? Que ele veio de Brasília, assim, você não vai ver. Ah, tá cachorrão, né? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Eu vou espancar esse? Pra cachorro, Bruninha, calma. Eu tô com ciúmeada. Ah, meu Deus do céu! Ai, caramba! O que você achou disso aqui? Você acha que foi... Você foi amor de soca mesmo? Foi amor de soca. Gente, ele chegou agora de Brasília. Pra não ter nem a cloma, ele ter dado uma chupada no pescoço dele. Eu tô com ciúmeada. E nada a ver eu dar uma chupada nele, mano. No pescoço dele. Fala aí, o que você ia falar? É chupão, eu tô falando chupada, por causa disso que eu ia falar. Opa, tá contado que bloqueou ela, né? Ele não bloqueou, ele falou que eu ia me seguir, Dardão. Ah, pode seguir? Melhor ainda. Olha, gente, vai ficar aqui a discussão. Vou finalizar o vídeo, entendeu? Porque não dá, não. Eu vou ter que finalizar esse vídeo, mano. Deixa o like, escreve no canal, ativa o sininho que sai vídeo aqui todos os dias agora, né? Seis horas da tarde. E comenta ideias de vídeo pra gente fazer pra vocês. Ele é do chupão, então ele que vai finalizar o vídeo. É, vai. Mas é isso, família. Tem que entender a chupada. Diretamente! Cope, foi que mal!